Cruzeiro ainda no Mercadão da Bola, tentando trazer jogadores prioritários Hoje 13 de janeiro de 2024, vamos falar do Cruzeiro neste sábado Mas antes eu quero pedir a todos vocês, se inscreva no canal, é muito importante a inscrição de cada um Se inscreva, dá o like e continue nos ajudando a realizarmos o nosso trabalho Eu quero pedir também, gente, seja membro do canal, é muito importante que nós tenhamos membros aqui no canal Para que o pessoal possa nos ajudar a melhorar aqui no Youtube Eu conto com vocês nessa empreitada em 2024 Pois é, o Cruzeiro fez treino, vários treinos nesta semana, de segunda a sexta-feira Na pré-temporada, visando aí as quatro competições importantes que o Cruzeiro vai disputar Que é Campeonato Mineiro, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil Que são quatro campeonatos muito importantes Inclusive o elenco do time já está sendo assimilado aí pelo nosso treinador O Nico Larcamon, que inclusive ontem na entrevista do nosso europeu, o Romero Ele dizendo do entusiasmo, da dinâmica, da tática, da importância desse treinador Que é um treinador que aí muitos já estão assimilando ele como o Pessolano Na questão de intensidade no Cruzeiro Uma intensidade grandiosa aí que ele está aí empetrando no time Então hoje o futebol é assim Quem não se adequar acaba tendo que sair, né? Então tem que se adequar ao esquema do nosso treinador técnico aí Brastidores do Cruzeiro O Cruzeiro ainda tenta, busca um jogador de meio campo Um volante, um jogador de beirada Um centroavante, como disse o próprio Ronaldo Para que ele possa ter tranquilidade neste ano de 2024 Porque o que o Cruzeiro passou no ano de 2023 Foi realmente um sufoco E isso ocasionou aí muito desespero por parte de vários torcedores Inclusive do próprio dirigente, né? Que não viu as redes balançarem E o locutor do balanço aqui, Sandro Braga Eu fiquei realmente também aflito, né? Por as coisas não estarem acontecendo Os gols não ter tido, acontecido no Cruzeiro, né? Então a gente ficou realmente muito abalado com isso E eu espero que este ano as coisas possam melhorar O Cruzeiro busca também um zagueiro, gente, no mercado Não é segredo para ninguém que o Cruzeiro busca esse zagueiro Para melhorar a sua, ali a questão defensiva E dizendo, né? Que o Cruzeiro também melhorou na sua questão defensiva Quando trouxe o Zé Invaldo E o João Marcelo Que no final do campeonato a gente pôde perceber A capacidade deste jogador Que é o João Marcelo Um ótimo jogador E com certeza vai fazer uma dupla sensacional E na direita e na esquerda O Cruzeiro preservou O Willian Que fez um excelente campeonato brasileiro Eu dou 10 aqui para o departamento médico do Cruzeiro Que fez com que esse jogador Ele não se contundisse durante as competições E isso foi um fator importante também Já o Marlon na esquerda Um jogador jovial Jogador de muita força, de muita técnica É, jogador que realmente mostrou a que veio Inclusive os dois laterais do Cruzeiro Eles foram muito assediados Por outros clubes aí do interior Ou melhor, clubes do Brasil, né? Foram muito assediados É, e com certeza o Cruzeiro segurou E valorizou os seus ativos, né? Seus jogadores que têm contrato Até final de 2024, 2025 Inclusive o Willian já fechou aí até 2026 É importantíssimo a questão do Willian O Cruzeiro está trabalhando também com a questão do Marlon O Cruzeiro vai mudar o jogo Tem o jogo do Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Que seria no dia 4 Agora vai ser no dia 3, no sábado Porque no dia 4 a CBF já marcou A Supercopa do Brasil Entre São Paulo e Palmeiras E vai ser no Mineirão Então, inviabiliza aí Porque todos sabem, né? Do problema da torcida do Cruzeiro com a do Palmeiras E pra que não haja confronto no Mineirão Aí em Belo Horizonte Por parte das duas torcidas Mas a expectativa é muita, gente Vamos ficar atentos aí Porque a qualquer momento pode surgir uma novidade E surgindo o Tempo da Bola que volta Se você gosta desse conteúdo De tantos outros conteúdos que eu venho produzindo aqui No canal Você manda para os seus amigos Manda para os grupos de WhatsApp Facebook Instagram Ajude aí o canal a crescer Santro Braga para o Tempo da Bola GB Fui, nação!